Olha lá longe, lá longe, tá vendo? É isso que a gente vai aprender a desenhar hoje. Olá pessoas, e bem-vindos a um último vídeo da nossa série de tutoriais sobre o basicão do desenho. A gente já aprendeu a criar formas no tutorial de esboço, a gente já aprendeu a dar tridimensionalidade as nossas formas no tutorial de luz e sombra, a gente já aprendeu a organizar as nossas formas no nosso tutorial de composição, e agora a gente vai aprender a criar o espaço em volta das nossas formas. E a criar nossas formas também. Vamos falar sobre perspectiva. Perspectiva é uma técnica de desenho criada para sugerir profundidade no seu espaço bidimensional. Ou seja, você vai criar a sensação de que o seu desenho continua para dentro do papel. E em perspectiva existem três formas de a gente enxergar o nosso objeto, que é, um, o nosso objeto visto com uma face virada para nós, dois, o nosso objeto visto com uma aresta virada para nós, e três, o nosso objeto sendo visto com um vértice apontado para nós. Nossa Mia, o que são esses termos matemáticos? Bom, perspectiva é matemática. Eu já aviso de antemão, qualquer exercício que você for fazer a respeito desse tutorial e qualquer coisa de perspectiva nessa vida, pega a sua régua. Não seja uma pessoa imbecil igual eu, que adora tentar fazer perspectiva sem régua. Dá tudo errado, sério. Eu sei que dá tudo errado toda vez que eu faço errado. Sério, usem régua. A linha do horizonte é a linha base de onde a gente vai construir a nossa perspectiva. Sempre que você for fazer um desenho em perspectiva, o primeiro passo vai ser desenhar uma linha horizontal, que é o que a gente chama de linha do horizonte. E o ponto de fuga é o ponto onde a gente vai ligar todos os nossos vértices para construir a nossa perspectiva. E a quantidade de pontos de fugas necessários vai depender do tipo de perspectiva que a gente está trabalhando. Nós temos quatro tipos de perspectiva. E o primeiro delas, o mais simples, é quando você está vendo o seu objeto com uma face virada para você, que é a chamada perspectiva paralela. A perspectiva paralela é a única que utiliza apenas um ponto de fuga. Então a gente vai começar o nosso desenho desenhando a nossa linha do horizonte e a gente vai colocar um ponto de fuga em cima dela. Não precisa ser exatamente no meio, pode ser no meio, mas se você colocar dos lados também funciona. A diferença é que se você colocar os pontos dos lados, vai ser como se você estiver observando essa cena dos lados e não exatamente do meio. A gente está definindo a nossa linha do horizonte, a gente colocou o nosso um ponto de fuga que a gente precisa, agora a gente vai começar a desenhar o nosso objeto a partir da face que está virada para nós. Se você é um hipocondríaco desenhando uma caixa de remédio, você vai desenhar um retângulo perfeitamente virado para você, sem nenhum tipo de deformação. O que a gente vai fazer agora é ligar cada um dos vértices do nosso retângulo lá no ponto de fuga. Agora a gente só precisa fechar o nosso objeto. Coisas importantes quando você está fechando o seu objeto em perspectiva. 1. Cuidado com o tamanho e proporção dele. Se você está desenhando a sua caixinha de remédio e você colocar essas linhas muito lá para trás, a sua caixinha não vai ser esguia, ela vai ser comprida para trás. E se você fechar ela muito para frente, ela vai ser muito fininha. E outra coisa muito importante é que todas as suas linhas para fechar os objetos, elas têm que ser paralelas, perfeitamente paralelas, às linhas do seu retângulo original. Ou seja, quando você for fechar atrás da sua linha vertical, você precisa fazer uma linha perfeitamente vertical. Se ela estiver, de alguma forma, torta em diagonal, o seu objeto não vai ser retangular. Ele vai ter um formato mais ou menos assim. A mesma coisa para as linhas horizontais. Linha horizontal, linha perfeitamente horizontal também. O segundo tipo de perspectiva é quando a gente está vendo o nosso objeto de aresta, que é a perspectiva oblíqua. Nesse caso, a gente vai utilizar dois pontos de fuga. Então a gente vai começar criando a nossa linha do horizonte e a gente vai colocar dois pontos de fuga. Qual a posição certa desses pontos de fuga? O que você precisa ter em mente é que quanto mais distantes estiverem esses pontos de fuga, menos você vai deformar o seu objeto. Se você colocar eles muito próximos, o seu objeto vai deformar inteiro. Então assim, sempre coloque os seus pontos de fuga o mais longe possível. E pode ser que aconteça que seus pontos de fuga estejam fora dos limites da folha. Não tem problema você precisar colar sua folha na mesa e desenhar uma linha do horizonte além dos limites da folha para colocar os seus pontos de fuga fora. Referindo nossa linha do horizonte e os nossos pontos de fuga, a gente vai começar o nosso desenho desenhando a aresta do objeto que está virada para nós. Você vai ligar tanto a parte de cima, tanto a parte de baixo da aresta nos dois pontos de fuga. Fazendo isso, você vai criar as duas faces que você consegue ver laterais do objeto. Então você vai fechar essas laterais, sempre lembrando que as linhas são perfeitamente verticales e paralelas. A única coisa que está faltando é a parte de cima do nosso objeto. E a gente vai fazer isso ligando o canto de cá no ponto de fuga de lá e o canto de cá no ponto de fuga de lá. Sempre os pontos de fuga opostos. E simplesmente fazendo isso, você vai ter o formato da sua caixinha já pronto. Os dois últimos tipos de perspectiva, eles são sempre com o seu objeto visto de vértice. E a diferença entre um e outro é o ângulo que você está vendo o seu objeto. Vamos supor que a nossa caixinha de remédio, na verdade, é um prédio de 25 andares. Se você estiver no chão, olhando para cima e vendo esse prédio, você vai usar a perspectiva de esgoto. E se você estiver num helicóptero, vendo esse prédio de cima para baixo, você vai usar a perspectiva aérea. Em ambos os casos, a gente vai precisar de três pontos de fuga. Vamos começar pela perspectiva aérea, que é quando você está no helicóptero observando o prédio de cima. A nossa linha do horizonte, ela sempre, sempre vai estar acima do objeto que a gente vai desenhar. Então você vai colocar a sua linha do horizonte lá na parte de cima do seu papel. E você vai marcar dois pontos de fuga, sempre lembrando que quanto mais distante, menos você vai deformar o seu desenho. E o nosso terceiro ponto de fuga, a gente vai colocar lá embaixo da folha. Perdido, sem linha do horizonte mesmo. E a gente vai começar o nosso desenho pelo vértice. Marca um pontinho para definir onde é o vértice. E não se esqueça de fazer o seu pontinho abaixo da linha do horizonte. Você vai ligar esse vértice nos três pontos de fuga. Um, dois, três. A gente vai começar construindo a parte de cima. Então você tem essa linha indo para os dois pontos. E aqui dentro a gente vai definir esses dois outros vértices. Então você vai fazer dois pontinhos em cima dessas linhas que você acabou de criar. Esses vértices que a gente criou, eles estão obviamente ligados nos pontos de fuga referentes a eles. E você vai ligar eles nos outros dois pontos de fuga. Ou seja, o de cá vai ser ligado lá embaixo. E o de cá vai ser ligado lá embaixo. Por isso a gente já tem a parte de cima do nosso objeto fechado. E só falta definir o limite da altura desse objeto. Você vai escolher se o seu objeto não for muito alto. Você vai fazer um ponto mais para cima. Se o seu objeto for bem comprido. Seu ponto, seu vértice que a gente vai criar vai ser bem lá embaixo. De qualquer forma, crie um vértice nessa linha central. E para fechar o nosso objeto é só ligar esse vértice de baixo nos dois pontos de cima. E pronto, aqui está o nosso prédio visto de cima. Agora vamos ver esse prédio lá da calçada. De baixo para cima. E o nome dessa perspectiva é perspectiva de esgoto. Também com três pontos de fuga. Dessa vez a gente vai criar a nossa linha do horizonte lá embaixo da folga. Basicamente o contrário. Você vai criar dois pontos de folga em cima da linha do horizonte lá embaixo. Quanto mais distante, menos vai deformar o seu desenho. E um ponto extra lá em cima. Como sempre a gente vai começar definindo o vértice que está virado para a gente. E nesse caso, esse vértice ele sempre vai estar em cima da linha do horizonte. Porque o prédio está no chão e você também está no chão. Então você está vendo esse vértice na sua linha do horizonte. Obviamente um vértice em cima da linha do horizonte já está ligado nos pontos da linha do horizonte. Então você vai ligar ele lá no ponto de cima. A primeira coisa que a gente vai definir é a altura do nosso prédio. Se só um prédio for mais baixinho, você vai colocar esse vértice mais para baixo. Se ele for bem alto, você vai colocar esse vértice lá em cima. E você vai ligar ele nos dois pontos da linha do horizonte. A única coisa que falta aqui é definir a largura do nosso objeto. Então a gente vai criar dois vértices extras na altura da linha do horizonte. Cada um de um lado do nosso vértice original. E a gente vai ligar esses pontos lá no vértice de cima. Fechando o formato do nosso prédio visto de baixo para cima. Ok, legal. A gente aprendeu a desenhar caixinhas de remédio e prédios quadrados. E as formas complexas. Você já deve ter percebido que tudo nessa série de tutoriales está conectado. Então, vocês lembram lá no primeiro vídeo de esboço que eu ensinei vocês a pegar em formas complexas e transformar em formas geométricas básicas? Você vai fazer exatamente a mesma coisa aqui na perspectiva. Você vai reduzir as suas formas complexas a formas geométricas básicas. Porque é muito mais fácil você perspectivar uma forma básica do que uma forma complexa. Por exemplo, essa câmera que está me filmando agora, ela é basicamente um paralelo epípedo e um cilindro. Então, se eu estiver desenhando essa câmera, eu basicamente vou perspectivar um paralelo epípedo e um cilindro. E depois eu vou transformar isso numa forma geométrica, uma forma mais complexa. E é basicamente assim que você vai resolver todos os seus problemas de perspectiva. Assim como todos os outros assuntos que eu traço nessa série, isso aqui é só uma introdução. Esses assuntos, eles são extremamente complexos. Tem muitas coisas. Tem 600 anos de história da arte pensando essas coisas, resolvendo problemas a respeito disso. E não é um vídeo de 20 minutos que a gente vai resolver isso. Então, quando você começar a trabalhar a perspectiva, você vai sim encontrar diversos problemas. Você vai parar em problemas que você não sabe resolver. E isso vai ser registros mais aprofundados a respeito disso. Eu vou juntar essas dúvidas pra num futuro fazer tutoriais mais específicos e mais complexos a respeito dos assuntos tratados nessa série. Essa série acaba aqui, mas eu conto com vocês pra me ajudar a definir os seus assuntos de tutoriais futuros a respeito desses assuntos. Semana que vem a gente vai relaxar um pouco com histórias ilustradas. Vejo vocês terça que vem. Um beijo e até lá!